A gente vai morrendo E tal lá É tal aonde? É tal aonde eu tô? Eu tô... eu tô em choc Eu vou primeiro, vai Tô... Eu tô fazendo... Tô vendo... Eu tô fazendo... Eu tô vendo... Eu tô vendo... Ai que boa... Ai de novo cara Ai de novo cara Ai de novo cara Ai... Ai de novo cara Ai eu vou morrer... Ai eu vou morrer... Vai por... Eu não consigo acertar o buraco... Eu tô indo passar... Eu sou... Eu tô meio rindo... Eu tô meio ativo Ah... Ah... Vamos fazer de novo... Ai... 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 Caraca... Eu queria passar certinho cara Ai... Por causa de um cubinho eu não consegui passar Vamos lá de novo... Agora eu vou fazer a minha índia que eu vou falar Então vamos lá e eu dou uma pausa e nós volto É... Eu já... Tentei... Eu consegui... Mas eu mate... Então... Vamos lá então... Bora... 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 Ó... Ai meu Deus... Vai... Consegui... Ok... Vou... 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 Morri... 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 Desgastado... Desclar... Desclar... Hum... Chorinho... Não tô chegando nada... Onde a tua cara? Tá tudo assim né? Uh... Por que você vai ser o segundo piso? Segundo andar? Não... Tô criativo aqui galera? Tem um banho... Tô carvalho... Eu sou muito ruim nessa porra aí... Tá... Ele não pode? Sim... 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 Cadê você tá? Não agiu né? Não... Mas... Tem... Tem... Não... Chique... Por que é tempo lá de novo? É... Não sei... Você não pode ter dinheiro pra parar né? Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Fala aí pessoal! Aqui é o Max Miiter, e hoje estamos no terceiro episódio do Terra Craft Tour. E eu tô aqui com o Toco do Dark, fala aí Dark. E aí galera, beleza? E bom, vocês devem estar se perguntando o que esses dois malucos estão fazendo aqui em cima, que seria o terceiro andar, porque a gente ainda não mostrou, acho. Não, mostramos. Não. E, obviamente, subimos aqui no Criativo, e estamos aqui pra pular no mar, pra fazer uma introdução, digamos assim, diferente, começar o episódio diferente, né? Começando toda vez lá em casa. E a gente vai tentar pular aqui, tentar não suicidar, eu já errei bastante vezes e vai estar aí no zinho, já. Ai que foda. E então vamo lá Dark, vamo tentar essa porca aí, e vamo lá. E aí galera, então vamo lá. Vai tu primeiro? Eu vou primeiro. Ai tu com medo, vou sair a espada, que a espada pode pesar, né? Sei lá. Uh, 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 passei, yuhu. Vamo lá, não me deixe na mão, Buggy. Vamo ver, vamo ver. Ai, cadê o mapa? Cadê o mapa? Ai não, passei! Passei! Porra, eu sou foda, sou like a ninja. Uh, uh, uh. Digidim, 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 digidim. Aí agora, pessoal, eu não sei se eu vou introduzir agora, mas aí no começo vai estar os erros das vezes que eu errei, tá ligado? Pra vocês verem o quanto que eu sou foda, o Dark passou todas as vezes e eu morrer. Mas tá, né, fazer o quê? O quê aqui? Eu não falei nada. O que é isso? Porta pela metade? Galera, como vocês podem ver, isso daqui a gente já mostrou já? Nope. Nope, então beleza. É, a gente fez dessa meio que essa ridícula, essa estufa, esse bagulho de vida. Deu um trabalhinho, a gente botou os ovos aqui dentro, os animais, são nossos animais. Legal, eu acho. E aqui a gente vai fazer a horta. É, aqui é a hortinha. E falar nisso, eu vou pegar a lante uma vez deles. Aham. Que... Quer ir fazer na horta, então? Vou fazer na horta. Cadê? Eu preciso fazer... Uma... Ah não, eu tenho uma ali. Não, pá, uma. Buggy maldito, buggy maldito, buggy maldito. Venha com a gente atrapalhar. Tô dando um balde. Dê sua lã, ovelha maldita. Um balde, que bonitinho. Lá, 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 lá. Precisa... Seis, seis certinho. Uh. Vou pegar água ali no... No mar. Não. Beleza. A porta tá pela metade no teu... Não. A minha aqui tá pela metade. Tá uma coisa muito bizonha, cara. Bizonha? Que que é bizonha? Bizonha, sei lá. Um xingamento, cara. Ah, sim. Cadê os gravetos? Preciso de tocha. Cinco, tá bom. Cadê o carvão? O que eu vou fazer aqui? 3, 4, 5. 5, 5. Tem o padre aqui. Ok. Bom, precisamos de... 5, 5, 6. Ó, o bilingue, hein. Você não sabe nem falar inglês, cara. Tentando aí. Não, é. Seu... Merda. Vai, desgraça. Onde é que serve? Acho que serve, né? Onde é que vai servir? Vem aqui. Pera aí. Cantando funk aqui, amarradão. Deixa pra mim. O quê? Fala. Tem aqui, ó. A água no meio tá parada. E nas bordas tão... Não sei, mas é que molhou nessa beirada aqui. Então, acho que vai. Beleza. Por que que aqui não está dando? E não é? Sei lá. Tá. Eu vou... A gente tem que fazer... Ah, quantas metas que faltam? Não tem que falar. Falta... São 20 metros no total. A gente já fez... 5. A gente já fez 5. Falta 15. Uma coisa já acabando, hein? Caraca. Vamos zerar a série rapidão. Ferro. Ferro. Vamos zerar a série já, galera. Se preparem pro final drástico. A gente não quer... A série vai dar uns... A série vai dar uns... 10 capítulos ainda. Eu acho. Oi? Por que que não tá plantando? É, então... A gente tem que fazer o abrigo lá no segundo andar, né? Sim. Eu vou subir aqui... Eu tô com as duas camas já. Tá. Vou pegar mais água. Negadinho, negadinho, negadinho. Aguinha... Ó, tanta água. Eu tendo que vir pegar água. Baldi, brincadeira. Eu acho esse balde tão bonitinho. Eu lembro do Bucket. Que que é isso? Bucket é o server nosso. Bucket. Ah, tá. Ele não tá... Não tá plantando. Ué? Não sei por quê. Será que é buggy? Acho que... Ah, não. Agora plantou. Vou olhar que ele sai. Depois eu vou. Ah, tá ficando de noite. Galera, desculpe-nos, mas... Tem um bug aqui. A gente teve o seu server e... Aproveitei o bug pra fazer o caminho aqui já. E eu não sei... Não. Tem que fazer por aqui. É, então é isso aí. E a gente vai continuar agora. Eu vim dar. Sim, 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 sim. Isso, isso, isso. Aqui deu pra plantar só três coisas, mas... Beleza. Ah, abóbora. Como que a gente planta abóbora? Tem que deixar... Meio que... Putz. Meio que em cruz e ela no meio. Meio que uma cruz. Porque ela pode nascer tanto pros lados, pra cada lado, entendeu? Pra cada lado, ela pode... Porra, não sei explicar. Sim, eu entendi. Acho que entendi. Tipo, tem a cruz assim... Cruz de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos, sim. Aham. E ela fica no meio. Aí, resta quatro, lá. Ok. Isso é bom em matemática, hein, Max? Isso que eu... Esse cara vai ser professor de matemática, velho. Que bosta, falando em mim na textura de mim mesmo, não sei se é pessoa, velho. Se louco. Cheguei, pô. Ai, Jesus. Aqui então eu preciso... Eita, pô. Que isso, velho. Queirado. Tem quatro bagos aqui, mas... Aff. Aff, velho. Tão bloqueados por obsidian. Não tem como abrir. Tá bloqueado? Tá os quatro, assim. Precisamos de... Então... A gente precisa de... Diamante. Isso. Picaria de diamante. Deixa eu dar uma... Coisa aqui no... Uma pica reta de diamante? É... Deixa eu... Cacete. Tiny... Far, 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 far. Aí, deixa eu ver se dá pra mostrar lá em cima. É porque eu uso no... Uma coisa ali. Eu vou tampar essa porcaria aqui. Ei. Que artinho. Aqui é escuro e eu sei que vai vir um bando de monstros, malditos. Tão foco. Ah lá, galera, lá é cheio de diamantinho. Tem que pegar ali de diamante lá e ficou geral. Ai. Cheat, motherfucker. Cheat, motherfucker. Vou dar TP pra você, pode? Pode? Pode, vamos dar um corte enquanto a gente arruma isso aqui. Vamos, 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 gente. Então, a gente... Então, galera, deixa eu só explicar aqui. Ó, eu vou cobrir esse buraco todo aqui. Pra que de noite eu sei que vai vir um monte porque aqui é escuro pra carvalho. E... então... A gente vai cobrir aqui e já volta. A gente vai cobrir aí e já voltamos aí, galera. Um minuto. Espera, espera, espera. Não sai andei. Voltamos, galera. Voltamos, animal. É no plural. Voltamos. E... Eu tô aqui no... no... Na parada aqui em cima já. Eu fui subindo em cubos. E ali embaixo era o buraco. Cheio de mob aqui. Putz que eu... Ali embaixo era o buraco, a gente tampou e eu vou pegar o diamante e o Darth explica o que você vai fazer aí. Tá. Aqui tampamos já. Ficou muito chique. E a gente fez o... E eu vou... É, vai ser o nosso abrigo aqui. Eu vou lá embaixo buscar então os nossos itens pra transferir a nossa casa pra cá. Ai, caramba, eu acho que só tem um diamante. Não. Ah, ele caiu. Putz que paramba. Vai pegar. Vai pegar aqueles caras. Aqueles caras. Eu tenho que pegar o resto, né, porra. Ó, tem abóboras. Vai ser... Fogos. Vou pegar essas coisas. Tenta achar o caminho. Tenta achar o caminho pra vir pra cá se tu... Acabar antes. Tá. Ai, Jesus. Ai, eu tô com pouca pedra. Putz, e lá. Pouca pedra, pouca pedra. Ferrou-se geral, véi. Ferrou. Flecha. Só isso, só que... Pedra e terra a gente tem bastante, não tem? Aham. Se bem que nosso estoque se foi, se ali, né? No... Pra tampar o buraco e tá indo aqui comigo agora. Ai, caramba, velho. Beleza, eu vou pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Já, mãe. Vai, vai. Ai, 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 ai. Vai, vai. Eu tô com medo de pegar pedra do teto e cai aquela lava em cima de mim. Galera, eu tô no criativo aqui. Parabéns. 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 Eu não vou levar a fornalha, porque eu acabei de quebrar. Você precisa urgente voltar. Por quê? Porque os diamantes tão caindo aí. Tá subindo. Reza pra não sumir. Ah, tem obsidian. Boa, pingu. Se não tivesse ia escorrer lava, não ia? Porque tem lava em cima. Eu ia morrer lindamente, lindo. Tô subindo. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim, pedrinha. O caminho tá aí. É só tu ver. Tô vendo. Pra tu descer que era difícil, mas tem uns sete... Ah, sete pau. Tem uns pau lá, uns pau, sei lá, mando aqui. Deixa eu ver. Caramba. Procura diamante. Tem dois aí. Eu vou pegar o terceiro agora. O terceiro eu vou pegar com cuidado. Fiquei bastante piada. Ai, eu tô muito nervoso, cara. Tô com medo de cair. Só tu, velho. Tô com uma altura desgraçada aqui. A gente cair. Beleza, vamos. Eu tô morrendo. Tô em choque de cair. Eu também. Ai, Cassilda. Shift. E olha que eu tô com todos os itens aqui. Ai, filha da p... Eu tô com fome. Cadê o diamante? Não me rouba sim, maldito. Cara, cadê o diamante? Você tá aí embaixo já? Não. Eu vou descer agora. Putz, cara. Se o diamante não caiu, ele sumiu, cara. Porque eu não veio parar em mim. Quer ver que vai bugar essa porcaria? Eu vou morrer. Você quer apostar quanto comigo, cara? Cara, velho, como que você subiu aqui, velho? Peluche. Eu fiz uma pilastrazinha. Ai, desgraça. Ó, eu tô falando, galera. Eu vou cair. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Morri, morri, não ri. Ó, 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 ó. Que isso? Se liga, se liga no bug. Se liga. Dark, você já subiu? Eu tá... Que que é isso? Eu subi mó errado aqui. Você já tá no chão? Ah, velho, não. Não? Tá bugando, cara. Depois tu vai ver meu vídeo. Tu vai ver. Putz, grila. Eu vou me matar, cara. Putz, grilo. Ah, quer saber? Hummm. Tchiu. 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 Como que eu... Não, vamos pra casa. Ah, tá. Peraí, que se eu morrer, pelo menos... Tu pode dar... Cavalho. Achei. Tô aqui em cima. Conseguiu? Consegui. TPD. Achei. Achei um diamante. Achei um diamante. Beleza. Aê, caraca. Tô com um também. Tu tá com um? Não, tem outro aqui, ó. Tem um na árvore aqui. Três aí, irmão. Tem pedras aqui. Eu vou pra dentro de casa. Nossa, tem mais um diamante aqui. Tu pegou de a mãe. Ah lá, o outro lá, o outro lá. Pega aí, lá. Eu não dá. Não dá pra me pegar os toques. Ai, meu. Ai, meu. Tô com os três. Tô com os três. Entra dentro de casa. Entra dentro de casa. Entra dentro de casa. Entra dentro de casa. Fechei a porta. Ei, irmão. Bate na perna, bate na perna. Que ele não teletransporta. Cadê? Não, cadê, cadê? Morreu. Ai, que foi. Achei tá pegando fogo. Morre. Ai, não, 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 não. A gente... Eu tô com os três, cara. A gente precisa de graveto. Eu quero quebrar essa porcaria agora. Toma aqui, ó. Tem... Eu vou passar os gravetos pra cá. Passa, passa três. Pega ali. Faz uma crafting. Ai, zumbi. Faça, faça, faça. Vai. É muita. Eu vou fechar a porta então. Ai, que emoção. Sai do afilado. Ih, tem uma árvore diferente aqui, cara. Tem uma abóbora. Tem uma frase ali. De pra gente ler. Não, não. Fecha. Close the door. Morreu. Morreu. Ai, que paraca. Pede teu diamante, cara. Eu não sobrevivi. A humanidade está contando com você, Dark. Tem que pegar só o diamante. Não deu pra me pegar com isso. Ai, filho da mãe. Pega ali. Eu já tô aí? Já. Que vazio, cara. Tá muito bug, galera. Meu Deus, coitado de vocês, cara. Eu tô comendo de vocês. Tem que ver esse sofrimento aqui. Cara, tá... Tá bugado, velho. Tô passando tudo no baú aqui. Pera aí. Ai, caramba. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Ai. Foi, bolo, doido. É... Vamos fazer o seguinte. Tem quatro baús. Certo. Eu abro dois, eu abro dois. Ninguém fala o que que tem. E depois, depois que a gente pegar os quatro, a gente se... Bota no baú. Acabou. Beleza. Pode. Por que que as coisas tão tudo aqui ainda? Não sei se você que tá muito bugado. Vamos dar um corte pra resolver, cara. Tá muito bug. Vamos, 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 vamos. Ai, caramba. Já voltamos. E na volta, vocês vão ver o mistério do... Vale. Já volta. Voltamos, galera. Comando do bug. Bug maldito. Resolvido. Resolvido. Agora a gente vai abrir. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidaço. Beleza. Cadê? 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 o seu dinheiro com a parte o mais esconder o que sabe aí velho não vou morrer pra vocês não nem ficando filha da mãe velho velho eu vou morrer pra eles eu vou morrer aí eu fiquei com o coração maldição tá pronto não pode deixar o buraco mesmo nossa que filha da mãe ó tu pega pega dois eu pego dois e a gente bota ali no final beleza então a gente vai pausar não só não só quebrava o bizinho ah tá é pra você não ver a gente já tá ali vai fechou então não tem como eu ver né te pegar no baú né o cabeça quebrado 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 nossa que demora o bizinho é duro vamos ver olha o chit nem dá pra pôr no baú é coisa ruim da galera nossa 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 oh meu deus deixa eu ver oh my god deixa eu ver deixa eu ver olha a garota quebra os seus ali imagina tu tá com a cair na lava não 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 eu me cheguei tata tata quebra martito tata 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 O que eu peguei é ajuda. Ajuda? É, de uma certa forma. Ai, o meu não ajuda em bosta nenhuma. Nossa. Vai, agora você vê o meu e eu vejo o seu. Ó, foi 3. Não dá pra pôr. Por que não? É muita coisa. Vai, eu vejo o seu e você vê o meu. Como? É sério. Abre o meu baú, caralho. Ah, tu não pegou não? Não, é muita coisa nos meus baús. Deixa eu guardar aqui então, pera aí. Abre. Abre desgraça. Aí. Aí, tá tudo nesse baú aí. É tudo naqueles? Nossa, velho. Ovo, nossa. Lobo, nossa, o seu foi bom. O meu foi uma bosta. Que teia, velho. Meu Deus, nossa. Não vou nem me... Nem acredito que decepção, cara. Só pra ver que ser uma merda. Tá pra fazer meio que uma armadilhazinha, não dá? Eu não sei fazer armadilha. Tô pegando fogo. Deixa o negócio aqui, velho. Ah, também, né? Desgraçado. Pera, mãe. Vou morrer. Não. Nossa, os baús tão demorando pra abrir aqui, velho. O que que tá demorando pra abrir? O baú. Beleza. Então, a meta... Seis foi. Construir uma segunda base de operações no andar do meio, já foi. Pegar os diamantes do telhado, já foi. E agora, o oitavo é mini até chegar no topo. Pela camada de obsidian. Então, isso vai ficar para o quarto episódio. Vão fazer um... pegar um lovinho. Domesticar um lovinho ali. Vai. Ah, cacete. Por que que tem um buracolho ali no teto? Tá cheio de monstros ali, hein? Tá cheio de bicho. Mas eles não estão conseguindo entrar. Ah, bom de trouxa vai morrer geral. Vai morrer geral. Tô conseguindo bater neles. É tão burguzinho, galera. Ô lovinho. Ô lovinho. Toma aí pra tu. Se não for domesticado com três, eu vou te enfiar a porrada, moleque. Tu vai morrer, hein? Desgraçado. Não foi domesticado. Pela mãe. Não podemos usar essa... Essa... Ai, mal, mal de tu abre? Vai ficar preso aí, eu trouxe. Bom, essa picareta aqui, podemos guardar. A gente não pode usar essa picareta, hein? Vai usar pra... Ah, sim. Vão viajar ver o que eu tinha visto. Deixa eu só fazer uma picareta aqui de ferro. Picareta. Picareta. Picareta? Isso aqui eu não vou quebrar nem fereno. Ah, desgraçada. Morri. Lobinho, lobinho. Ai, o lobo saiu. Lobo, vem aqui. Respaul. Cacilda. Eu matou o lobo. Eu bati no lobo e quer bater em mim. Eu vou matar seu lobo. Mata? Tem três ali. Lobo maldito. Eu bati no lobo e quer bater em mim. Matou eu. Caraca. Ai, Jesus. Lobo, seu maldito. Posso nem fazer espada de diamante, velho. Ele tá bravo comigo ainda, velho. Por quê? Cadê o ferro? Tá aqui. Na minha mão. Toma. Vai de preda mesmo. Que bug, velho. Que bug. Olha só aí. Olha só aí. Olha só aí do lobo. Lobo, você tá bravo com o quê? Comigo não é. Ele tá me batendo. Galera, tá muito, muito bugado. Muito. Você sabe que é muito bugado. Vou ler rapidasso aqui. Pega. Pega ali. Pega ali. Pega ali. Agora já era. Vamos ver. Ai, filha da... Que isso, velho. Tem uma família inteira de aranha aqui. Tem uma família inteira de aranha aqui. Ai, filha da... Batei seu lobo. Ele tá tudo. Ele tá tudo. Ele tá tudo. Tá, vem. Ai, meu Deus. Tu fez esse pó de aranha, seu maluco? Ah, não. Não, não, não. Eu caí do buraco junto com os monstros. Eu tava rindo dele. Ai, me fudiu. Que isso? Que tá de aranha? Que que é isso, velho? Maluco. Ah, o Fiar ficou aqui, ó. Haha. Eu planejei tudo desde o início, cara. Ah, ah, cadê? Ah, tá aqui. Ah, eu sou... O que tenta estar aí assim? Sou gelar com os monstros, cara. Não sei, cara. Tava aí assim. Meu Deus, vai tomar no culo, velho. Deixa eu ler daqui. I am... I... A tree... Eu sou uma árvore... Árvore. Ih, eu posso falar. Hum, interessante. Eu sou uma árvore, posso falar. Eu sou uma árvore, posso falar. Não sei. Vi as metas aí. Será que tem alguma coisa de árvore, sei lá. Ou alguma coisa que tem abóbora, tem uma abóbora aqui, sei lá. Deixa eu ler as metas. É engraçado. Aqui, a 9, a 9, só um comentário aqui. A 9, você tem que dançar. Ah, que muito louco, Itameta. É... Aqui, ó. Criar um golem de ferro no topo de cada um dos pilares. Hum, pode ser, pode ser abóbora. Pode ser, sim. Tem abóbora. Mas golem não é árvore. Hum, interessante. Legal. Eu acho que é só por os blocos de ferro aqui em vez desse tronco. Hum. Muito diferente, diferente. Como é que você faz bloco de ferro? Eu acho que são... 9 blocos, 9 barras de ferro. Hum. Tenta fazer ali. Eu não sei se é assim. Ah, não. Eu vou pegar o ferro aqui. Deixa eu ver. Tentei. Ah, é assim mesmo. Vou fazer já? Não, vou fazer já não. Ou, não. Vou fazer. Fiz só um. Só, só por teste. A gente precisa de ferro mais pra frente a gente pega mais. Ok. Então... É isso, galera. Vou pegar esse ferrinho aqui. Então é isso, galera. Valeu por ter acompanhado. Se tá acompanhando até agora. E se é o primeiro vídeo que você viu, veja a continuação. Os outros, né? A continuação. Veja o 1 e o 2, que tá muito bom. Se inscrevam aí nos nossos canais. Cliquem no gostei se gostaram. E favoritem o vídeo se acharam muito bom. Se puderam. Se puderam. Isso ajuda na divulgação do canal. Não. De massa. De massa. De massa. Diamante! Sou foda na cama. Dequadinho, dequadinho, dequadinho. Mas vê essa lava aqui. Calma aí. Deixa eu quebrar. Ah, não. Não tem lava em volta. Não, não. Pera, pera. Tom, cuidado. Caraca, eu falei. Uma coisa aqui, cara. Deixa eu fazer um teste. Dequadinho, 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 dequadinho. Dequadinho, dequadinho, dequadinho. Dequadinho, dequadinho. Que felicidade. E o bumbuha. 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 Você vai se me dancinha. Bumbuha. É isso aí, galera. Então, o Dark já disse tudo, cliquem em gostei, e se inscrevam no nosso canal se ainda não são inscritos E acompanhem a série aí que vai ficar Daurex, Daurex é... Daurex é lindo, né, velho? Lindo Mas é isso aí, galera, então a gente vai ficar por aqui mesmo, o vídeo terminará E valeu, até a próxima Fomos Até a próxima